Oh, a profundidade das riquezas Tanto do saber e do conhecer de Deus Quão insondáveis são os seus juízos Inescrutáveis são os seus caminhos Quem conheceu a mente do Senhor E quem foi seu conselheiro Quem primeiro deu a Ele pra depois receber Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Glória seja dada Pois a Ele Eternamente amei Glória seja dada Pois a Ele Eternamente amei Porque dEle e por Ele E por Ele Para Ele é por Ele Para Ele são todas as coisas Amém 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 Obrigado.